Olá pessoal, estamos aqui em Grandela, na praia, como podem ver, não há aqui nenhum café ao pé, não há aqui nenhum bar, não há aqui nenhum restaurante, até onde a vista alcança. E no entanto, aqui estão os copinhos de plástico, que as pessoas usam, em todo lado, como se não fizessem mal nenhum, é aqui que muitos deles vêm parar. Lembrem-se disto, a próxima vez que usarem um copinho destes, adeus!